Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Fernando conta toda a verdade para os policiais. Canarinho e Clementina contam para Sofia que Bruno tem um dossiê contra os traficantes do Veloudo Azul. Escondido, o capanga de Pedro, Ayrton fotografa tudo. Pedro é avisado e diz para Paulo Roberto que já sabe com quem está o dossiê. André pede para Madalena, Zeca e Fernando serem discretos. Graça diz que precisarão de mais provas contra Pedro. O delegado chama a policial para ir nem atrás de Bruno. André ordena que Pedro faça plantão na delegacia. Eduardo e Aderlize descobrem que Lara deixou tudo para Yasmin. Na prisão, Edson pede para Vitor tentar arrumar um celular com outros prisioneiros, mas o rapaz se recusa. Madalena fica triste diante de Fernando. Da comberto recebe uma ligação e fica decepcionado. O cachorro trombado é cuidado por um mendigo. Clementina se diz decepcionada com Bruno. Inês diz que Pedro armou contra ela. Sofia é levada para a cela. Taylor diz acreditar que Pedro matou Lara. Antônio vai até a casa de Bruno. Madalena recebe o apoio de Marinha. Zeca perdoa Fernando. André segue para a casa de Bruno e diz já saber a verdade sobre o dossiê. Marinha. 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 Marinha.